Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua Eu sou Caio Nobre e meus amigos, hoje eu estou aqui sem o meu querido Alanis novamente cujo PCI está no hospital, pois eu preciso comentar com você sobre dois assuntos relacionados a Mortal Kombat 11 bem interessantes o primeiro deles relacionado a possíveis cenários que podem entrar no jogo futuramente pois uma postagem lá no Reddit nos mostrou um mod de câmera feito por usuários dentro da cripta transformando alguns ambientes em cenários do Mortal Kombat 11 que ficaram muito insanos e também sobre um trecho de uma entrevista do Ledbon que a gente já comentou em vídeos anteriores aqui que ele deu lá para o canal Electric Playground Network relacionado a algumas cocidas aí da cripta e das torres também que eu vou comentar daqui a pouquinho mas antes de continuar eu gostaria de pedir a você que está assistindo deixar o seu like aqui embaixo inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos meus amigos é uma regra do YouTube hein cara, então já tive que poder ficar esperto e vem com a gente pois não se esqueçam, o Alanis não está aqui mas ele está sempre de olho em vocês ele pode ser que nem o pai do Chris, vocês estão lá tomando banho, ele aparece e rouba a aula porque você não deixou o seu like aqui embaixo, nem se inscreveu no canal e nem ativou o sininho com todas as notificações ou seguiu a nossa plataforma roxa de lives lá ou entrou no nosso grupo do Telegram também então está tudo embaixo no comentário fixado ajudem a gente também a chegar nos 50 mil inscritos e vamos lá o primeiro ponto que eu tenho que comentar aqui com vocês meus amigos é relacionado aos cenários que podem vir aí no Mortal Kombat 11 futuramente claro, eu não estou confirmando nada, não estou dizendo que virão mas essa postagem no Reddit que eu vou mostrar para vocês aqui ficou bem interessante, inclusive eu já vou até mudar minha perspectiva de tela para que vocês possam ver aqui e aí está o primeiro cenário que o usuário lá no Reddit daqui a pouco eu vou lá para a postagem para que vocês possam ver qual post é e qual usuário o criou nessa plataforma, nesse fórum na verdade e rapaz, eu acho que todo mundo que está vendo essa foto aqui já identificou de onde esse cenário magnífico vem se vocês estão vendo aquelas estátuas ali no fundo vocês se lembram muito bem que esse cenário é muito clássico ele vem lá do primeiro Mortal Kombat onde nós temos ali o nosso famigerado Goro bem no meio, entendeu? todo imponente ali e os outros personagens dessa primeira edição do game ao lado, entendeu? então ficou muito legal obviamente, como eu disse, isso é um mod de câmera, tá? então é uma modificação que o cara fez dentro da cripta ali para poder transformá-lo em cenário e ele colocou o Scorpion Sub-Zero ali para poder ilustrar melhor como seria esse cenário dentro do game para a gente mas não para por aí, meus amigos eu vou baixar um pouco mais aqui para que vocês possam ver e nós temos também o glorioso cenário The Pit que é um cenário que muita gente, inclusive eu quer ver de volta no Mortal Kombat 11 aí nós tivemos a edição dele no Mortal Kombat 10 no Mortal Kombat 9 nós tivemos também então, cara, eu acho que seria um crime por parte da Netherrealm não colocar esse cenário também no Mortal Kombat 11 eu acho que eles estão esperando o momento certo para poder fazer isso, entendeu? no Aftermath eles disseram que teriam alguns cenários novos eu não lembro nas especificações você pode até me corrigir embaixo se eles enumeraram quantos cenários seriam eu lembro que na descrição falou lá novos cenários não falou tipo 3, 2, 4 cenários e tudo mais mas pelo que eles passaram para a gente seria justamente aqueles cenários que foram adicionados lá o Soul Chamber, Retrocade, Deadpool e tudo mais entendeu? eles não comentaram nada de ser adicionados novos cenários por agora mas com certeza ter o The Pit de volta seria uma coisa muito linda, cara nossa, eu estou muito ansioso e obviamente ele deve ter um State Fatality agora que ele foi incluído dentro do jogo, entendeu? seria muito legal ver a criatividade da galera da Netherrealm agora que o Mortal Kombat 11 está em um novo patamar com relação aos seus jogos anteriores como que seria esse State Fatality? você vai cair no espeto? você vai cair no negócio rodando? tipo no MK3 Steam? alguma coisa do gênero, entendeu? vai ser muito louco por fim, meus amigos nós temos também a sala do trono do nosso querido Xangão que não está aqui hoje, entendeu? você está repousando junto com o seu PC e aí que está, cara esse modo de câmera virou o cenário para a gente aqui colocando o Scorpio e o Sub-Zero para poder ilustrar melhor e eu achei que ficou muito bonito, cara obviamente, como é uma montagem não está com aquele primor gráfico que a gente conhece do Mortal Kombat 11 inclusive a gente pode até ver aqui esse vaso está meio que no rumo do Scorpio se ele chegasse para trás ele ia trombar nele aqui o Sub-Zero ia passar em cima dessas moedas e tal então, obviamente, ele colocou isso aqui para ilustrar mas deu para a gente ter uma ideia bem legal de como ficaria dentro do jogo, cara isso vai ficar muito insano tomara que eles peguem essa ideia eles já estejam com isso aí em mente e tragam para a gente também porque vai ser muito louco, cara eu estou muito ansioso para poder ver isso aqui e para poder complementar ainda mais isso tudo que eu estou falando aqui com relação aos cenários eu não sei se vocês se lembram mas a gente fez um vídeo há muito tempo atrás sobre o Twitter lá do The Tiny que é o cara que está fazendo os data mines ali no Mortal Kombat 11 a versão do PC sempre que sai ele descobre algumas coisas ali dentro do código e tudo e ele trouxe para a gente há um tempo atrás a gente até mostrou em vídeo mas vale a pena relembrar que é uma parte do código lá do data mining que ele fez eu até troquei a tela aqui para que vocês possam ver vou até ampliar essa imagem dele aqui onde ele encontrou nesse data mining esses dois registros aqui contendo Throne Room e também o The Pit que seria o cenário da ponte que a gente acabou de ver aqui ele até retweeta esse post dele aqui comentando que esse GRL aqui seria Goros Lair eu não entendi muito bem o que isso quer dizer porque tem esse GRL aqui esse Throne Room e o Pit na frente e tal mas pode ser um indicativo de que esses cenários estão vindo aí entendeu? e a postagem no Reddit meus amigos que eu peguei essas imagens aqui modificadas foi justamente esse post aqui do DFShinoki7 lá no Reddit se vocês podem conferir onde ele traz simplesmente no título aqui o Water Shrine The Pit e o The Throne Room que é o Camera Mod que eles usaram aqui para poder transformar esses cenários modificando ali a sua perspectiva para que a gente pudesse ver como seria dentro do jogo entendeu? mas não para por aí meus amigos porque eu tenho mais uma coisa para poder comentar aqui para vocês a gente fez ali vídeos com relação a entrevista que o Ed Bom deu para o canal Electric Playground Network entendeu? onde ele fala muitas coisas em relação a Mortal Kombat 11 algumas bem interessantes entendeu? e tem uma citação que ele faz ali que a gente não chegou a comentar nos nossos últimos vídeos aí referente a conteúdos secretos que a galera ainda não descobriu cara sim ele fala que nós temos ali Brutalities entre outras coisas coisas que não foram descobertas ainda nas torres provavelmente nas torres do tempo que nós temos ali que são modificadas o tempo inteiro algumas tem um tempo maior outras tem um tempo menor aí elas são substituídas por outras torres que trazem equipamentos diferentes para a gente não só isso trazem Brutalities também como eu acabei de comentar entre outras coisas e ele também menciona a Crypta ele fala exatamente assim nós temos Brutalities coisas na torre e provavelmente na Crypta que os jogadores ainda não descobriram ou seja deve ter muita coisa legal ali para a gente poder ficar jogando fuchicando prestando atenção a gente vê que novos Brutalities são adicionados com o passar do tempo e nós já fizemos um vídeo também com relação a torre clássica que inclusive foi um dataminer do The Tiny que trouxe essa informação para a gente com relação a um lutador secreto que nós poderíamos enfrentar dentro das torres clássicas só que a gente não sabe muito bem a condição a gente até colocou essa condição lá no vídeo eles mostram mas parece que o negócio não funcionou muito bem não foi habilitado pode ser um dos segredos que estão vindo no Mortal Kombat mais para frente não sabemos exatamente ainda a gente vai ter que esperar para ver por enquanto aqui a gente só está especulando gerando um pouco de hype em cima disso porque é bem legal a gente quer mais conteúdo no Mortal Kombat e desde o lançamento do Aftermath vamos combinar os caras estão muito quietinhos eu acho que agora no mês de julho talvez no mês de agosto agora início eles devem mostrar algum conteúdo novo para a gente porque está na hora seja um personagem ou anunciamos os pacotes restantes de skins que eles prometeram que eles falaram de 3 no Aftermath e até agora a gente só teve um que foi aquele pacote que veio o Scorpion do Mortal Kombat 9 a Frost do Mortal Kombat Deadly Alliance e o Sub-Zero do Mortal Kombat Deception entendeu mas por enquanto eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido essas informações que eu trouxe para vocês essa perspectiva de como seriam esses cenários aqui que eles fizeram a modificação dentro da cripta para poder trazer para a gente esse vislumbre de como seriam no Mortal Kombat 11 e agora eu passo a palavra para você aquele espectador que está assistindo agora poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam disso vocês estão ansiosos por esses cenários também vocês ficaram curiosos sobre quais outros segredos o Mortal Kombat 11 esconde aí nas torres na cripta e tudo mais e o que vocês acham que vem por aí no Mortal Kombat 11 também cara eu vou adorar ver a opinião de todo mundo e novamente meus amigos se vocês curtiram esse vídeo aí deixa o seu likezinho aqui embaixo se inscreve no canal para poder ajudar a gente a chegar lá no 50k ativa o sininho com todas as notificações cara é muito importante senão o YouTube não manda esses vídeos para vocês e acessem a nossa plataforma roxa de lives aí que muito provavelmente a gente vai cobrir o Ubi Forward que vai acontecer nesse domingo agora por volta ali das 4 3 e meia da tarde a gente deve entrar ao vivo para poder conferir todas as novidades que inclusive devem entrar no nosso canal aqui também beleza meus amigos então a gente vai ficando por aqui um beijo gostou se eu dou uma olhada para o pão esquerdo e direita de cada um de vocês até mais e fomos sem valor tchau tchau tchau